Você sabia que tem lojas que congelam o dólar, colocam o dólar numa cotação muito mais atraente pra você? É sobre isso que a gente vai falar aqui na loja Bebitos, que fica aqui no shopping americano do lado direito do Paraguai. Estamos na Bebitos, trazendo sempre novidades aqui pra vocês, muitas coisas lindas de bebezinhos. Eu queria mostrar esse kit aqui pra vocês, da Dr. Brown, que é concorrente da Avent, né? Acho que quem tem os bebezinhos aí já sabe que essa marca é muito boa. Então tem esse kit rosinha, que é anticólica, e esse azul. Então, menino, menina, você escolhe a cor, aí vem um mordedorzinho, vem a escova pra mamadeira, esse bico que é maravilhoso, que imita o seio da mãe, vem uma chupetinha. É lindo, legal pra presente também, 39 dólares. Lembrando, gente, que o dólar aqui tá congelado, 5 reais. Então, ó. E o legal é que parece que o da Avent, o bico da Avent serve nesse também. Então quem tem o bico da Avent... É, então se você tem mais, né, mamadeira de outra marca, que no caso seria a Avent, você consegue colocar nessa mamadeira aqui também. Então dá pra você fazer uma misturada e dá tudo certo. Esse daqui, gente, é o extrator de leite, né, manual. Ele é 100% silicone, é o produto de qualidade também, pra poder você tirar... Às vezes tá com muito leite, não quer usar a bombinha, aquela elétrica, né, você pode usar essa manual que não vai machucar seu seio. Essa tá 25 dólares, né, então. Eu sempre esqueço dos preços, 25 dólares. Essa daqui, gente, é a da Dr. Brau também, é anticólica, só que essa é de vidro. Então, né, nessas... Nesses momentos aí que a gente tá vivendo, que a gente tem a preocupação ainda maior com a higiene, com a limpeza, pra saber se tá totalmente livre de qualquer sujeirinha, tem quem prefira a mamadeira de vidro. Gente, essa daqui é a mesma coisa, tá, mamadeira de vidro, só que já vem com duas, se você já quiser levar o combo, 25 dólares. É 250 ml, tá, que vem, que tem a capacidade de cada uma. Então, gente, essa é a piquititinha, ó, pra você botar um suquinho. Essa daqui é 20 ml. Gostei, será que dá pra abrir pra gente ver? Então, gente, essa aqui é a mamadeira de vidro, que eu falei pra vocês da Dr. Brau, que tem o bico mais... aquele clássico, né, e como eu tava falando pra vocês, ó, isso daqui, essa parte de dentro, é o que impede que o ar volte pro bebê, então não deixa da cólica. É muito legal isso aqui. E vem com uma escovinha pra poder você conseguir fazer a limpeza disso aqui, pra ficar direitinho. Aí, essa daqui vem 125 ml. Essa daqui, ó, 150 ml de vidro também, também com essa... com anticólica, né, que é esse... essa coisa que tem dentro. E olha, esse daqui é que imita o bico da mãe. Gente, olha isso. O toque é muito macio, é realmente muito parecido. Olha que legal. Então, tem essas menorzinhas, 14 dólares, esse daqui 15, e a maior é 15 também. E essa daqui maior é 15 também. E se você for levar, que aí eu acho que é uma economia, se você levar as duas juntas, você vai pagar 25 dólares. 26 dólares. 26 dólares, vocês meio que 25. 26 dólares, mas de qualquer forma você tá economizando. 4 dólares de desconto. E aí, gente, tem esses copos que a gente já falou deles, mas é sempre bom lembrar, porque eles são muito bons, são copos de transição, pra criança que tá saindo da mamadeira, pra conseguir tomar o suco, o leite, sei lá, no copo. Tá vendo? Ele tem esse mecanismo aqui, ó, que mesmo que a criança vire o copo, ele não derrama. Então, é bem legal, porque aí a criança consegue segurar o copo sozinha, a mãe não precisa ficar preocupada, desesperada, que tá molhando tudo. E a criança aprende ao mesmo tempo. Então, tem rosa, azul, tem outras cores. É só você chegar aqui. Esse é o Cherys 360 e ele custa 13 dólares. Dólar, 5 reais congelado, tá, pessoal? Deixa eu deixar ele aqui mesmo. E esse daqui, pra mim é novidade, né, gente? De repente as mamães aí já até conhecem, mas eu achei o máximo isso aqui. É a mesma tecnologia, né, o copo 360, só que esse aqui é térmico. Ele vai aguentar 6 horas a bebida gelada. Quando de repente você leva um suquinho na bolsa, e esse suquinho vai ficar gelado por mais tempo. 6 horas. O máximo tem rosa, tem azul. E ele tá 14 dólares. 14 dólares. Ah, gente, que bonitinho é o macaquinho. Gostei. Aí tem esse daqui também. Esse daqui é o 360, mas esse é com alça. Esse não é térmico, mas é aquele mecanismo aqui que não derrama o líquido. E se a criança, né, de repente a sua criança prefere segurar na alça, então tem esse daqui. Esse aqui é um pouquinho menor só, 200 ml. E esse daqui é o de 300 ml. Tá, e esse daqui, o preço tá aqui atrás? Esse tá aqui atrás. 12 dólares. Aqui, gente, é pra você escovar a gengiva do seu bebê, né, ele tá começando a nascer o dentinho, você até ajuda a coçar um pouquinho. Às vezes o bebê tá tão agoniado, tão irritado com a gengiva coçando, a gente percebe que ele fica esfregando o rosto. Você dá até uma aliviada. Eu acho bem legal. Na minha época, né, eu usava gase, pegava e enrolava uma gasezinha no dedo, ficava esfregando a gengivinha, tadinho. Ó, mais prático. Ainda vem com uma casezinha pra você guardar. Esse daqui tá 5 dólares. 25 reais, né? Essas pomadas são maravilhosas pra assadura. Tem uma que é pra prevenção, né, e uma que é pra já quando tá assado. Sim, a azul é pra prevenção e a roxa é pra quando já tá assado. Ah, então, ó. Também não é da minha época, então não sei. Parece que eu tô muito velha, né, gente? Mas essa daqui é pra prevenção e essa daqui se o bebê já estiver assado. Essa daqui, ó, as minhas amigas que tiveram o bebê mais recente agora, todas elas usam. Ele custa quanto? 15 dólares. 15 dólares um e o outro é 16 dólares. Esse é 16? Errar. Tá, esse é 16 e o outro é 15. Tem que levar os dois, né, gente? Esse aqui eu achei bem legal. Você tem quatro, como se fosse quatro mamadeiras, mas na verdade elas são só pra você coletar o leite que você tirou na bombinha, pra você congelar, usar depois, ou vai fazer doação, né, de repente você trabalha, precisa deixar leite pro seu filho pra durante o dia. Aqui vem quatro já, são 16 dólares. Elas são de plástico, né? Mas são livres de BPA, ela não tem problema nenhum, não vai fazer mal nenhum se você armazenar o leite aqui específico pra isso. O que é BPA? Da Dr. Brown. São substâncias que antigamente tinham, antigamente não, né? Infelizmente em alguns plásticos ainda tem, mas ele libera substância no alimento. Então esses plásticos, eles não têm mais essas substâncias na fabricação deles. Olha aqui que legal, gente. Essa bombinha aqui, da Dr. Brown, eles são muito bons, né? Eles criam uns negócios assim pra facilitar a vida da mãe, que é muito corrida, né? Então, essa daqui já é o extrator de leite, mas com a mamadeira aqui já. Então quando você tira essa parte aqui, já tá prontinho pra você dar pro bebê, entendeu? Então, às vezes a mamãe tá com o bico rachado, tá precisando dar uma cuidada e não tá conseguindo deixar o bebê sugar, porque aí, né, o bebê, gente, quem já deu mamar sabe que os bichinhos são... A gente quer dar uma dica bacana, além do dólar congelado, que já é um aspecto positivo, aqui tem estacionamento no Shop americano, tá vendo? Ela tá até com um ticketzinho, quando você faz a compra aqui, você ganha esse ticket e aí você pode deixar o carro aí o dia todo e continuar suas compras em outras lojas e não vai pagar nada, ou seja, não vai... É, e não tem valor, não tem mínimo não, né? Qualquer compra que você fizer, você ganha o ticket. Então, eu acho que já é uma economia, até porque o carro fica na sombra, então se você tiver que comprar outras coisas, de repente com medo de derreter um chocolate e tal, você vai tá aqui tranquilo. É, e como é que você faz pra chegar nesse estacionamento? Assim que você passar a doana, você vai ter a primeira direita que é a contramão e vai ter a segunda e vai ter até uma placa como se fosse um retorno pra você passar embaixo de um pequeno viaduto, só que você não vai fazer esse retorno, você vai seguir em frente na direção da SACS, primeira esquerda, tem uns camelôs que atrapalham a visibilidade da entrada do shopping, você vai ver uma placa estacionamento do shopping americano. vai devagar que aí você vai ver, colocou lá, pronto, o estacionamento é seguro, tem segurança, e aí você já entra pelo shopping americano, a gente tá no primeiro piso, né? Primeiro piso. Porque quando a gente deixa o carro no estacionamento, o piso de baixo, na verdade, é o Terry ali embaixo, e aí o primeiro piso. Chegando aqui, fala que viu o vídeo, né? Fala que assistiu esse vídeo da Gisele, aqui do canal Master E, pra dar aquela ajuda pra gente. E é isso, um feliz ano novo pra você, um feliz Natal. Feliz Natal, gente. Participa dos grupos aqui embaixo, compra o meu guia Como Comprar no Paraguai, e é isso. Tchau, tchau, até o próximo.